Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Muito bem-vindos ao nosso canal, quem já faz parte, quem tá chegando agora, eu sou Rejane e esse é o nosso canal As Três na Cozinha. E hoje eu tô trazendo uma receita de risoto pra vocês, vocês já viram lá no título, né? Um jeitinho diferente de fazer risoto, fica tão gostoso quanto aquele tradicional com vinho que a gente já viu muito por aí e é uma delícia também, né? Mas vamos aprender a fazer de um jeito diferente, que também fica maravilhoso. Vamos comigo? Sempre tem aquela pausinha antes de começar o vídeo, pra eu vir falar com vocês, pra quem não é inscrito ainda, dá um oi mais de pertinho pra quem já conhece o nosso canal. E bem, se inscreve aqui embaixo, faz parte da nossa família também e não se esquece de compartilhar também com quem você gosta, né? Porque coisa boa a gente compartilha. Vamos dar início ao nosso risoto de linguiça com cerveja. Vamos lá, começar pela linguiça, né? A gente vai fritar ela. Essa aqui é linguiça defumada, tá? Ela vai aparecer ali conforme a fotinho que a gente vai colocar. Ela é mista, carne de porco, carne de boi, tá? Ela já é comprada defumada, a gente vai fritar aqui pra soltar um pouco dessa gordura. Nesse caso, a gente não precisa colocar óleo, tá? Porque a gente vai usar o óleo da linguiça. Olha só como saiu gordura, ó. Por isso que eu falei pra vocês que não precisava colocar óleo, tá? Pra fritar. Outra coisa, pessoal, essa linguiça aqui é a linguiça que a gente tem bastante aqui no sul. É bem fácil de achar. É a linguiça tipo glumenau. É aquela linguiça defumada que a gente come com pão, tá? Se aí, onde vocês estiverem, não tem essa linguiça, vocês podem usar a linguiçinha de assar na churrasqueira, tipo toscana ou a da preferência, né? Vai tirar a pele e vai fritar aqui e fazer o mesmo processo que eu tô fazendo com essa linguiça defumada. Não vai ficar o mesmo sabor, mas com certeza vai ficar muito gostoso também. Ó, já soltou bastante óleo, agora vamos entrar com a cebola de cabeça picada. Vamos fritar bem essa cebola, ela vai pegar todo esse sabor da linguiça. Olha só, já fritamos a cebola com a linguiça, já tá bem murchinha, já pegou todo o sabor. Agora vamos colocar o arroz. Eu tenho aqui o arroz arbóreo, que é o arroz de risoto mesmo, tá? Vocês estão vendo que o processo é o mesmo, né? Só a gente vai adicionar no lugar do vinho a cerveja e vamos adicionar a linguiça também, que vai ficar top. Vamos lá. Vai o arroz. E esse arroz vai fritar um pouco aqui, tá? A gente vai deixar envolver com toda essa gordura. Deixa fritar aqui uns segundinhos. Ó, já envolveu todo o arroz, aqui a gente deu uma fritadinha. Agora vamos entrar com a cerveja. Eu deixei uma cerveja clara, tá? Pra não alterar até na cor do risoto mesmo, tá? Agora vamos colocar aqui. Eu vou deixar um pouquinho de cerveja aqui de lado, pra gente adicionar bem o finalzinho. Na última concha de líquido que a gente tem que colocar no arroz, eu vou colocar a cerveja pra reforçar o sabor. Ó, vamos deixar aqui. Perfume que tá aqui, vocês têm que fazer aí pra sentir também. Tá muito bom. Vamos deixar secar um pouco essa cerveja. E vamos começar a acrescentar o caldo, tá? Esse caldo eu fiz com caldo de carne, porque é a linguiça, né? Eu fiz com caldo pronto, tá, pessoal? Quem não for adepto dos caldos prontos, né? Que tem muito sódio, a gente sabe como é que funciona, né? Pode fazer o caldo, um caldo caseiro, tá? Com carne, com legumes. E pode deixar de lado. Tem essa opção. Quem quiser usar o caldo pronto, eu tô usando. E quem quiser fazer o seu próprio caldo em casa, também vale super a pena. Ó, ele já absorveu um pouco da cerveja. Agora vamos começar a colocar o caldo. A gente vai colocando aos poucos, tá? É o processo do risoto mesmo, tá? Vamos baixar um pouco o fogo, pra não evaporar tão rápido. A gente vai colocando o caldo e vai secando. A gente vai colocando e vai secando. Até o arroz ficar al dente, né? Não deixa ele passar muito, porque o gostoso do risoto é o arroz ficar mais durinho um pouquinho, tá? Ó, coloca, vamos colocar mais uma e deixa cozinhar. Mas vai sempre mexendo, tá? Não deixa ele sozinho e vai fazer outra coisa, porque o risoto gosta de atenção. Ó, quando eu falei pra vocês que a gente vai colocando mais caldo e ele vai secando, é assim, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, você tá vendo que ele já não tá mais tão líquido, né? Vem aqui e acrescenta mais umas duas, três conchas de caldo, tá? Coloca aqui e vai misturando. Quando secar, acrescenta mais. Ó, vamos pra nossa última adição de líquido aqui. Vocês estão vendo que ele já tá quase bom, tá? Eu provei antes, ele tá um pontinho ainda pra ficar bom, mas a gente já vai adicionar, então, o resto da cerveja, ó. Vai ser o último ingrediente. Aqui, agora, nem preciso esperar secar, tá? Hum, já levantou aquele cheirinho agora de cerveja. Agora vamos colocar, ó. Como a linguiça é defumada, a cerveja, né? Tem aquele sabor característico, eu vou adicionar o provolone, que é um queijo defumado também, eu acho que combina muito bem aqui. Nossa, olha que coisa mais linda. E o risoto é assim, né? Acabou, deu ponto, serve na hora. Porque ele vai, o arroz, ele vai continuar cozinhando ainda. Então, se a gente deixar pra arrumar a mesa, depois, depois servir, provavelmente ele vai passar do ponto, tá? Ó, aqui tá bom. Agora vamos adicionar, por último, o temperinho verde. Aqui tem cebola, orégano fresco e manjericão. Eu já vou desligar o fogo, tá? Ó, desliguei. Olha, não precisou creme de leite, nada, tá? Às vezes o pessoal coloca creme de leite pra ficar mais cremoso, mas o queijo aqui já fez esse papel. Eu só vou tirar o fogão aqui e a gente já prova junto. Vamos colocar no prato agora, enquanto ele tá quentinho, ó. Um pouquinho mais aqui, fica bem bonitão. Olha que lindo. Agora, vamos provar junto. Vocês repararam que eu não botei sal, né? Vai sal no caldo, tem sal na linguiça, tem sal no provolone. Caso vocês provarem, ah, tá faltando um pouquinho, adiciona. Pra mim, tá perfeito assim. Nossa, que delícia. É uma versão diferente, mas que não deixa nada a desejar do risoto tradicional com vinho. Passam aí que vocês vão ter a mesma opinião do que eu. Espero que vocês tenham gostado da receita. Aproveita, deixa um like, se inscreve, compartilha a nossa receita, que logo, logo eu tô chegando com coisa boa e nova pra vocês. Beijão! Beijão! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto